Os pesquisadores coletaram observações de alta resolução do cometa e foram capazes de detectar emissões de oxigênio, um marcador clássico para a presença de água nas ejeções de gás do corpo celeste. Com isso, conseguiram estabelecer que o cometa libera mais de 11 bilhões de bilhões de toneladas de água a cada segundo. O cometa está sendo constantemente monitorado em muitos observatórios, para que esses valores sejam aprimorados ainda mais nas próximas semanas. Aparentemente, Borisov é um cometa mais ativo em comparação com a média do Sistema Solar, mas não é tão diferente de outros corpos gelados que estudamos até agora, O que sugere que o mecanismo de formação de cometas deve ser bastante semelhante nos diversos sistemas estelares. O núcleo do cometa tem aproximadamente 1 quilômetro de diâmetro, e o objeto está se movendo a incríveis 150 mil quilômetros por hora, e chegando a um ângulo muito acentuado de 40 graus em relação ao plano orbital do nosso planeta. Esses fatores foram cruciais para determinar que o cometa estava viajando de fora do Sistema Solar. O Borisov ainda está se dirigindo para o Sistema Solar Interno. Seu ponto mais próximo do Sol acontecerá em 8 de dezembro, quando estará a aproximadamente 300 milhões de quilômetros de distância. Isso é aproximadamente o dobro da distância Terra-Sol. O estudo está disponível para ser lido no Archive. Este foi o Minuto News, uma pílula com notícias sobre ciências. A parte do Sol acontecerá, um atingente o pode serfurido. É muito importante que o Sol participant seja meio chefe de SaaS. Obrigado.